Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar Hoje acordei com tiros e vários papos mandados E logo veio a notícia que nós perdemos angado Ainda por cima balearam os cria Mataram meu mano, na mãe eu ajudaria Eu aqui olhando a sua última mensagem Agora o que me resta são lembranças e saudades Mas que saudades do meu amigo fiel Ontem eu pedi pra Deus que te receba bem no céu Eu sei que é difícil perder Eu sei que é difícil perder Mas que saudade, pichote de você Eu sei, eu sei que é difícil perder Eu sei que é difícil perder Mas que saudade, zangado de você Que saudade, CNC de você Mas que saudade da lei de você Mas que saudade, sazinha de você Ainda me lembro de ontem nós dois zoando E hoje não acredito Mas que saudade do mano Mano, zangado pra sempre, levo comigo E aqui na Polônia jamais será esquecido Eu sei, eu sei que é difícil perder Eu sei que é difícil perder Mas que saudade, pichote de você E o pior de tudo, vagabundo É que meu mano, fechamento eu não verei jamais Saudade demais Lá foi mais um sagaz Mas que saudade da lei de você Que saudade, CNC de você Mas que saudade, sazinha de você Hoje acordei com tiros e vários papos mandados E logo veio a notícia que nós perdemos zangado Ainda por cima, balearam os cria Mataram meu mano, na mãe eu ajudaria Eu aqui olhando a sua última mensagem Agora o que me resta são lembranças e saudades Mas que saudades do meu amigo fiel Ontem eu pedi pra Deus que te receba bem no céu Alguém pode dar dois tiros, voz de comando Eu sei que é difícil perder Eu sei que é difícil perder Mas que saudade, pichote de você Eu sei, eu sei que é difícil perder Eu sei que é difícil perder Mas que saudade, zangado de você Que saudade, CNC de você Mas que saudade da lei de você Mas que saudade, sazinha de você Ainda me lembro de ontem nós dois zoando E hoje não acredito Mas que saudade do mano Mano zangado pra sempre, levo comigo E aqui na Polônia jamais será esquecido Eu sei, eu sei que é difícil perder Eu sei que é difícil perder Mas que saudade, pichote de você E o pior de tudo, vagabundo, é que meu mano Fechamento eu não verei jamais Saudade demais Lá foi mais um sagaz Mas que saudade das lei de você Que saudade, CNC de você Mas que saudade, sazinha de você Alguém pode dar dois tiros, dois golando Dois tiros e fugiu dois O cara do momento Ao final do momento Ce stones Ah 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 Claro Eu � Eu 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 O que é isso?